Todos os atletas conseguimos sair com o título. Estou muito orgulhoso. Ganhar o prêmio de melhor jogador, acho que isso pode ajudar muito pela frente e que Deus me dê um futuro brilhante. Meu nome é Kelvin André Vicente, ficamos uma semana. Foi um campeonato disputadíssimo, onde nós conseguimos sair vitoriosos quase todos. Foi um prazer imenso participar. Meu nome é Luiz Felipe de Souza e eu acho que participar desse campeonato foi a melhor coisa que aconteceu na vida, que abre muitos caminhos, abre muitas portas para os jogadores jovens. Acho que deve ser melhor para eles disputar esse campeonato, que talvez saia bom para outro time também. Pedro Henrique Lousada, Zevedo. Foi muito bom participar desse campeonato, foi muito disputado, mas a equipe estava unida e a gente conseguiu sair vitoriosos. Obrigado. 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 Obrigado.